Boa noite, internacionalistas. Sexto encontro do grupo de estudos Oswaldo Aranha. Hoje temos a presença, ilustre, presença do professor Tomás Francisco Silvia de Araújo Santos. Professor Tomás é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS 2005. Ele é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, pelo NB, em 2008. E no seu mestrado em Relações Internacionais, lembrando que pela NB, conceito CAP6, o título Regime de Reparações do Estatuto de Roma e o Fundo Fiduciário do Tribunal Penal Internacional. As vítimas com o foco da nova justiça penal internacional. Ele teve, então, no ano de 2008, a defesa do mestrado e ele teve como orientador o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. O professor Tomás é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS 2002, e desde 2016 é professor da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem experiência, então, nas áreas de direito, com ênfase em direito internacional, em relações internacionais, com ênfase em política internacional, atuando principalmente nos seguintes temas. Direito Internacional Público, Direito Internacional, Direitos Humanos, Direito e Relações Internacionais, Organizações Internacionais, Teoria das Relações Internacionais e Relações Internacionais Contemporâneas. Eu já agradeço de antemão o professor Tomás, mas antes de passar a palavra de imediato para ele, teremos, então, no dia de hoje, meus caros, sorteio de dois livros. O primeiro são dois livros do professor Gessé Souza, Radiografia do Golpe, e o segundo sorteio, o segundo livro a ser sorteado, o livro Subcidadania Brasileira, para entender o país além do jeitinho brasileiro. Esse, então, o primeiro ponto. Segundo ponto, proponho, na semana que vem, meus caros colegas do grupo de estudos, duas relexos. As duas primeiras relexos, para o próximo encontro, ficariam, então, três relexos para o encontro da semana seguinte. O que vocês acham? Eu acho que fica muito extenso se nós formos tratar cinco relexos. Então, ao final, depois do sorteio dos dois livros, quero dois nomes, vocês vão me sugerir dois nomes, quer dizer, as pessoas vão se candidatar para dois nomes, vou apresentar as duas relexos da semana que vem. Ok? Bom, e aí, por finalizar, antes de passar, então, a palavra para o professor Tomás, leitura aqui de uma reflexão. Vamos lá. Lê-se que Bruno da Cunha Araújo Pereira, servidor público compulsado da FUNAI, era o responsável pela coordenação geral de indígenas isolados e de recente contato até ser exonerado em outubro de 2019. Cerca de um mês antes da exoneração, foi defragada uma grande ofensiva com o encontro garimpo ilegal do Vale do Javari, Operação Curumbo, que contou com a participação de Bruno Pereira e causou prejuízo de 30 milhões aos financiadores do garimpo ilegal na Amazônia. O Exército, que havia participado do planejamento da operação na última hora, suspendeu a participação. Três dias depois da Curumbo, um grupo de parlamentares representantes de garimpeiros da região amazônica foi recebido no Palácio do Planalto pelo ministro Martin Silvio Manzoni. E pouco antes da exoneração de Bruno Pereira, Bolsonaro discursou para garimpeiros em Brasília. Abre aspas. O interesse na Amazônia não é no índio nem na torra da árvore, é no minério. Fecha aspas. A exoneração foi assinada pelo Espontel, secretário-executivo do Ministério da Justiça, comandado pelo Sérgio Moura. ministro da Justiça naquele momento, e pelo presidente da FUNAI, delegado da Polícia Federal, Marcelo Augusto Xavier da Silva, maniado para o cargo com o apoio da bancada ruralista. O indigenista foi substituído pelo pastor Ricardo Lopes Dias, ligado a uma organização missionária de origem americana, que busca o contato com grupos indígenas que escolheram viver em isolamento para tentar evangelizá-los. A nomeação só foi possível, meus caros, após uma alteração no regimento interno da FUNAI, permitindo que pessoas fora do quadro da administração pública assumissem o cargo. Na ocasião, diversas entidades protestaram, a ONU e a articulação dos povos indígenas do Brasil declarou, abre aspas, a FUNAI segue com mais este ato, atentando contra os direitos dos povos indígenas, desmontando o órgão indigenista federal, e uma política de não contato com povos indígenas isolados e iniciada em 1987, e que tem reconhecimento internacional. A União dos Povos do Javari, em Java, classificou a nomeação como estúpida e irresponsável do atual presidente da FUNAI, que age para beneficiar setores retrógrados, como fundamentalismo evangélico e o agronegócio. Para finalizar, em março deste ano, 2022, o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, recebeu a medalha da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça, na presença do Bolsonaro. A condecoração homenageia cidadãos que tenham prestado notáveis serviços ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em âmbito nacional e internacional. É o que temos. Professor Tomás, com a palavra. Bom, no meu lugar, uma boa noite a todos e todas, e agradecendo, sobretudo, aqui o convite do Zé Renato. Convite que me foi inicialmente passado pelo Gideon, que não se encontra aqui no momento, talvez em breve chegue. Mas eu gosto de fazer bullying com ele, então não tem problema. Quem tem aula comigo e com o Gideon sabe que é uma relação marcada bastante por uma perseguição carinhosa da minha parte. Exato. Mas, enfim, eu quero agradecer muito o convite. Admito que eu fui pego de surpresa, tanto pela temática sobre a qual o grupo de estudos do professor Zé Renato ia lidar hoje, quanto pelo convite, assim, porque eu não me considero praticamente um especialista no Francisco de Vitória, mas, como depois me foi explicado, que o contexto do convite também era porque o livro, o Relecciones, do Francisco de Vitória, publicado pela coleção dos clássicos IPRI, pela FUNAG, foi feito pelo professor Antônio Augusto Cansatridade, meu orientador de mestrado. Ele, sim, era um especialista, efetivo leitor e admirador da obra do Francisco de Vitória. Enfim, eu vou tentar, dentro das minhas limitações, fazer justiça à importância que o pensamento do grande nome da Escola de Salamanca teve para as ideias e para, enfim, de inspiração, não só para a Direita Internacional especificamente, mas, particularmente, para a figura do meu orientador. Por sua vez, uma das minhas grandes inspirações para estudar o Direito Internacional, para, digamos assim, tentar ir além de uma visão, talvez, tradicionais, tradicionais, conservadoras, sobre a função do direito na sociedade internacional. Porque, embora eu lecione já há um bom tempo, antes mesmo de vir aqui para o FSM, já lecionava um bom tempo em cursos de relações tradicionais, a minha formação é eminentemente jurídica, mas eu sempre achei que, digamos, o Direito Internacional, que era a área, pela qual eu me apaixonei, ela era muito pouco tratada, muito pouco, digamos assim, aproveitada no curso de Direito, e eu acabei encontrando um pouco o meu lugar nas relações internacionais, mas sempre mantendo o pé no Direito. Então, digamos que, se eu fosse uma pessoa arrogante, eu diria que eu sou como um garibaldi, um herói de dois mundos. Como eu não sou, eu considero uma pessoa confusa e perdida entre dois mundos, entre o mundo do Direito e o mundo das relações internacionais. Então, sem maiores delongas, eu vou tentar dividir aqui a minha contribuição, a minha fala, também com base num pouco que o professor José Renato me sugeriu, em, digamos, três pontos. Primeiro, falar um pouco sobre a importância e o impacto da obra do Francisco de Vitória para o Direito Internacional. Autores e autoras, enfim, obras que, baseadas em Vitória, também servem como um aprofundamento e uma reflexão interessante sobre o lugar e o impacto da obra do Vitória no Direito Internacional Público. e encerro comentando um pouco sobre a minha relação com o professor Cansato Trindade e a importância também da obra de Vitória para a obra, não só acadêmica, mas a obra também jurisprudencial, sei que eu posso falar assim, do próprio professor Cansato Trindade, porque eu sempre chamei ele de professor, porque para mim ele era eminentemente isso, mas para muitas pessoas ele era, sobretudo, um juiz internacional na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Corte Internacional de Justiça, entre outros órgãos, e eu sei que o pensamento, as ideias prescritórias eram bastante caras a ele, então vamos tentar juntar tudo isso numa mesma apresentação, caótica, como geralmente são as minhas apresentações, para quem não conhece, para quem está me vendo falar pela primeira vez, prepare-se, e em qualquer momento, por favor, me interrompam, podem fazer perguntas, mandar pelo chat, levantar as mãos, eu não tenho nenhum problema em ser questionado, eu acho que esse é o papel de qualquer docente no contexto da universidade pública, a gente está aqui para lecionar, mas também para sermos questionados e questionadas, e interpelados, enfim, e tanto aprender quanto ensinar dentro do possível o que a gente gosta, no nosso caso, as relações internacionais, no meu caso particular, talvez o lugar e o papel do direito dentro das relações internacionais. Nós já vamos por parte. Quem foi Francisco de Vitória e qual a importância dele no âmbito do direito internacional público? Bom, eu estava comentando antes da gravação, antes da maneira de vocês chegarem, tradicionalmente, a gente entende que o direito internacional público é um fenômeno moderno no sentido histórico, intelectual, certo? É um produto da modernidade. O que não significa dizer que antes mesmo da modernidade, como nós entendemos, não houvesse tentativas de teorização sobre o lugar e o papel do direito, de um conjunto, um sistema de normas e regras e princípios que regesse a vida dos diferentes atores no âmbito das suas relações extra-estatais, perfeito? Para além dos estados, ou antes mesmo de falar em estados, para além das diferentes unidades políticas autônomas que a gente pode analisar na história. E, tradicionalmente, entendemos que há três grandes nomes, há muito mais, nós podemos mencionar, mas há pelo menos três grandes nomes que são considerados os pais fundadores, é uma expressão que o pessoal gosta muito de usar quando fala dos Estados Unidos, os founding fathers dos Estados Unidos, mas enfim, os pais fundadores do direito internacional, que seriam o Alberico Gentili, o Francisco de Vitória, e Hugo Groscio ou Hugo de Grut, certo? Cada um desses pensadores de uma nacionalidade diferente, de uma experiência prática, profissional e pessoal diferente, mas os três que compartilhavam de algumas premissas e algumas ideias centrais, sobretudo, quanto ao papel das normas do direito no que nós podemos chamar, se quiserem vocês, de uma sociedade internacional, certo? E o que os três autores, que eu dou a sua maneira tentou fazer era propor um sistema, certo? Que promovesse relações tanto em épocas de paz quanto também em épocas de guerra e que estabelecesse direitos e deveres, certo? Para os diferentes atores dessa sociedade internacional. E para os três, Gentili, Vitória e Groscio, a principal inspiração histórica, obviamente, é o principal conjunto de normas e regras criados na civilização ocidental, se quisermos chamar assim, que é o direito romano. Não é por nada que se discute, se estuda direito romano até hoje, em pleno ano de 2022. Por quê? Porque o direito romano, ao longo dos diversos séculos da sua evolução, foi um dos mais avançados e organizados sistemas de determinação de direitos e deveres para diferentes atores em contexto social específico, certo? E entre um dos ramos originalmente estabelecido dentro do direito romano, temos o ius gentium, ou dependendo da pronúncia latina que vocês tiverem, sim, embora a latim seja uma língua morta, tem pronúncias diferentes. Ius gentium. Há quem pronuncia o T do latim como se fosse um C. Então, ius gentium, ius gentium, ius gentium, ius, ius se pronuncia com i, ius, pronúncia latina. O que que era isso? Era o ius um direito das gentes. O que que seria um direito das gentes? Originalmente, era um ramo do direito privado romano aplicado aos diferentes povos ou gentes que estivessem, por ventura, sob o julgo romano. Não se poderia aplicar o ius civili, o direito civil romano, certo? para os outros povos. Então, criou-se um ius gentium, ou gentium. Pois então, Gentili, Vitória e Hugo Grosso, todos eles estudaram o direito romano, porque era a principal fonte do direito no contexto europeu, não só continental, mas também, até mesmo nas ilhas britânicas. Mas, o Vitória, em particular, foi um dos primeiros que conseguiu dar uma nova roupagem, um novo comportamento, conteúdo a esse direito das gentes. É o primeiro que propõe, isso inclusive está no prefácio do professor Cassio Tridade, ao Relecciones, no Vitória, que propõe o direito das gentes com uma pretensão universal, no sentido que seja um direito universal de aplicação a todos os povos e ao qual todos os povos, todas as diferentes nações, independentemente, aqui é um ponto importante, de pertencerem ou não à civilização cristã, certo? De serem da fé cristã, teriam direitos e deveres inerentes a uma mesma condição. Qual condição? A condição humana. Certo? E seria um direito aplicável a todo mundo, isso que eu tinha dito antes. Tutu Orbis. Certo? O Francisco de Vitória é um dos primeiros a tentar propor isso, um conjunto de normas, regras e princípios que estabelecesse direitos e deveres para as diferentes partes, para os diferentes atores no mundo como um todo. Pelo menos, essa é a interpretação que muitas pessoas, dentre as quais o próprio professor Cassio Tridade, tinha da obra do Francisco de Vitória. E com uma peculiaridade, como vocês devem saber, isso faz sentido, boa noite, Ideon, inclusive com esse prólogo, isso é a introdução apresentada pelo professor José Renato. O Francisco de Vitória é um dos primeiros pensadores europeus de um país colonizador, de uma potência imperial colonizadora como a Espanha, a ter uma preocupação com a questão dos indígenas, ou de índios, dos índios. para falar indígenas, porque eu acho um pouco mais correto, mas se vocês pegam traduções diferentes, vai ter índios, indígenas, até mesmo aborígenes. Mas a ideia era uma preocupação para com, deixa eu até colocar aqui, na América, vejam a América aqui, uma preocupação com a condição jurídica e com os direitos das populações originais, certo? Do território que era alegado como sendo de Espanha, mas também de Portugal. Certo? Vitória é um dos primeiros a se preocupar com a situação dos indígenas. Perdão, eu ainda estou com uma tosse, para quem tem aula comigo sabe que ela não vai embora tão cedo, eu tenho médico marcado essa semana, vamos ver se eu estou com tuberculose, enfisema, uma dessas coisas fáceis de passar. Então, o que é importante é um direito universal, é um direito inerente à própria vida, se somos seres humanos, se estamos no mundo, nós temos direitos, deveres que derivam de um conjunto de normas, regras e princípios, independentemente de nós sermos civilizados, ou seja, europeus, cristãos, etc., ou sermos selvagens, bárbaros, ou, talvez o termo mais técnico, habitantes originais do chamado Novo Mundo. Isso foi o grande X da questão. E uma questão interessante do Francisco de Vitória, ele não foi um autor bastante prolífico, justamente o contrário, aparentemente ele não publicou nenhuma obra em vida, todas as reflexões, as reelecciones dele são palestras, são aulas magnas, são isso que eu estou tendo aqui com vocês. Não estou dizendo que daqui essa gravação, na posterioridade, vai ser uma reelecção do nível de Vitória, jamais teria sua ousadia, essa pretensão. Mas é interessante, por exemplo, guardadas as proporções, é como Aristóteles. A maior parte das obras que nós conhecemos hoje Aristóteles era tipo as notas de aula dele. a gente pega, por exemplo, da política, era basicamente as anotações, digamos, o bloquinho de notas dele, a cola, que é o Aristóteles usado para as suas aulas. Certo? Tudo isso para dizer, aqui fazer um pequeno comentário, sobre a tendência contemporânea do, uma expressão em inglês, do publish or perish, que na academia, se a pessoa não publica, ela vai perecer, a necessidade da publicação. Muitas vezes a reflexão, uma reflexão com tempo, com vagar, com calma, ela pode, digamos, ser muito mais transcendente e permanente do que, sei lá, uma dúzia de artigos publicados em periódicos, quales B1, A2, A1, etc. Talvez o que nós lembremos é que há 50, 100, 200 anos ainda sejam as palestras do Francisco de Vitória, as aulas de Aristóteles, entre outros tantos. Então, não aqui sendo contra artigos científicos, bem pelo contrário, mas muitas vezes a gente tem que ir além do que é o dominante. Mas, enfim, fecha-se esse parênteses. Então, o Francisco de Vitória, ele tinha uma preocupação com a condição da população indígena, das populações aborígenes, se vocês quiserem, justamente por quê? Porque o Império Espanhol como um todo não tinha essa preocupação. O Império Espanhol queria o quê? Ele queria utilizar-se das terras, dos recursos físicos e também dos recursos humanos do continente. O que eu quero dizer com recursos humanos? Não é RH. O plano original era uma escravização da população indígena do continente americano no que dissesse respeito à extração de minérios, enfim, a lavouras, a criação de animais parváticos, ou seja, toda a possibilidade de exploração econômica espanhola no continente americano seria feita pela Espanha com o apoio do trabalho escravo indígena. Esse era o plano original. E aqui, mais um, voltar um pouco para Aristóteles. Se vocês conhecem um pouco de Aristóteles, vocês sabem que ele entendia que havia casos em que a escravidão era possível, era permitida. Por exemplo, um desses casos era no caso de estrangeiros derrotados em uma guerra, por exemplo. Se a gente pensa, por exemplo, na população de Atenas na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga, a maior parte da população ateniense era composta por estrangeiros escravos, certo? A maior parte deles nessa condição de escravidão em razão de alguma derrota em uma guerra e a vitória ateniense submete aquelas pessoas ao cativeiro e a transformação dela em escravos para servir na casa de cidadãos atenenses, sobretudo, mas também para trabalhar em lavouras, enfim, e demais atividades essenciais à sobrevivência de qualquer cidade do estado grega, não apenas Atenas. Então, a ideia da escravidão, qualquer escravidão, frise-se, como sendo algo, digamos assim, abominável na sua essência, é uma construção moderna, não é uma construção antiga. E Francisco de Vitória, ele entendia que a escravidão da população indígena americana seria uma violação desse ius gentium, desse direito derivado da própria razão humana, da própria dignidade inerente a toda e qualquer pessoa, o ser humano. Essa é a leitura que internacionalistas, inclusive contemporâneos, têm da obra de Vitória e que faz com que ele seja considerado uma espécie de pai do universalismo no âmbito do direito internacional, dos direitos humanos e do direito internacional público. Desculpe. Na questão dos indígenas, Vitória era um dominicano, era um homem de fé, era um homem de Deus, mas ele entendia que não se devia forçar a população indígena à conversão, por inúmeros motivos. E aqui eu peço licença para uma cola, fazer uma tradução simultânea que o meu que está em inglês. Numa de suas palestras, na evangelização dos não-crentes, Vitória estabeleceu em primeiro lugar que os indígenas não deveriam ser convertidos de forma forçada. Mas, uma segunda conclusão é que eles podem ser forçados a impedir os missionários de propagar a fé e de insultar Cristo e os cristãos. Então, é uma questão interessante, porque o Vitória estava dividido em dois mundos. Um que entendia que havia uma humanidade inerente e intrínseca à população indígena e que, portanto, ela não deveria ser escravizada, não deveria ser forçada a conversão ao cristianismo, no entanto, entendia que deveria haver uma liberdade para o cristianismo e os cristãos, inclusive missionários, catequizarem quem eles conseguissem catequizar e que os indígenas não deveriam impedi-los de fazer. Então, ele estava um pouco dividido nesses dois mundos. E essa divisão vai além, em uma segunda parte aqui da minha fala que eu quero afrontar, porque, enquanto pessoas como o professor Cancaternidade entendiam que Vitória é essencialmente um internacionalista de pretensão universal, ele também era um patriota espanhol, certo? E é muito difícil, a gente tem que tentar entender, é muito difícil, mesmo na teorização de pretensão universal do direito internacional, que ele não pensasse na condição de Espanha, na condição do seu reino. Isso não é uma particularidade dele. O Hugo Grosso, também considerado um dos pais de direito internacional, ele foi parecerista, ele foi advogado da coroa holandesa. Em mais de uma ocasião, pareceres dele, que são fundamento, inclusive para o direito internacional contemporâneo, até hoje, serviam, sobretudo, a interesses holandeses. Vou dar um exemplo aqui, depois eu fecho parênteses. Hugo Grosso foi um dos primeiros a propor a livre navegação no alto mar. Ou seja, o direito de qualquer nação teria de livre navegação para além do mar territorial de outra nação. Beleza? Quem era contra isso eram, originalmente, Espanha e Portugal, a própria divisão do Novo Mundo a partir do Tratado de Tordesilis é uma forma de estabelecer que esse mar é nosso, e, posteriormente, a Inglaterra. Inclusive, o parecer libreto De Mare Libero, do Hugo Grosso, é uma resposta a um parecer equivalente De Mare Clausum, do... Ah, me esqueci agora o nome do jurista inglês, que propõe justamente que a navegação no alto mar deve ser limitada a quem já navega no alto mar. Era uma espécie de utipocidetis do mar. Então, o Hugo Grosso pensou, não, todos têm direito de livre navegação ao alto mar. Sim, por quê? Porque a Holanda interessava isso. E, lembrando, o Hugo Grosso, ele é um jurista da virada do século XVI para o século XVII, que é o início da dominação holandesa sobre os mares. Certo? Os séculos XV e XVI são séculos ibéricos, Portugal e Espanha. A partir da virada do século XVI para o século XVII, é a dominação marítima holandesa, e que vai encontrar rivalidade com, por exemplo, não só com os anteriores, Portugal e Espanha, mas também com a Inglaterra. Então, mesmo os juristas internacionalistas com pretensões universais vão acabar, de uma forma ou de outra, pensando no seu. É muito difícil a gente se separar, se destacar da sua origem. É aquela coisa, para comentarmos sobre metodologia, é muito difícil o observador estar separado do objeto que observa. aquela coisa da neutralidade plena e absoluta que se pretende na pesquisa científica. Mas, enfim, só para fechar esse parêntese aqui, porque há muita discussão sobre se o Vitório, de fato, estava preocupado com os indígenas enquanto indígenas, certo? Pela sua própria natureza e dignidade, certo? Ele tinha uma preocupação com os indígenas, mas ele também tinha uma preocupação com Espanha, com o reino espanhol. Então, por exemplo, vocês vão encontrar na obra do Vitória uma defesa dos indígenas, mas nada equivalente a outras populações. A conquista do continente africano, ou melhor, conquista, vamos usar um termo um pouco menos laudatório, a invasão do continente africano e o posterior partilho da África entre as potências coloniais é um fenômeno posterior, mas vocês não vão encontrar em nenhuma vírgula, nenhuma linha do Vitória ele condenando uma eventual escravização dos povos africanos. para, por exemplo, pretensões imperiais e coloniais espanholas. Não vão encontrar isso. A preocupação do Vitória era com os indígenas. Eu entendo, e aqui é uma questão pessoal minha, por quê? Porque missionários cristãos, se fossem eles dominicanos, posteriormente peneditinos, ou até mesmo jesuítas, posteriormente, se encantaram com os indígenas. Não foi de graça que, por exemplo, no Sul da América do Sul, sete povos das missões foram os maiores legados da colonização ibérica, certo? A ponto das guerras guaraníticas serem travadas pelas populações, as reduções contra a dominação, tanto espanholo quanto portuguesa. Então, ou... Isso é um pouco... A Europa tem um encanto com a figura, vou usar aqui entre aspas, do bom selvagem. Antes mesmo do Rousseau, do Rousseau ver essa ideia. É uma alma pura. Se é uma alma pura, ela pode encontrar Deus. Não, você pode forçá-la a encontrar Deus. Mas se ela encontrar Deus, seus pecados serão espiados e terá um lugar no céu. Mas é interessante. Eu acho que o Vitória é um cara muito dividido, sabe? Nunca eu conheci, nunca li muito a fundo, assim, as coisas do pessoal dele, mas a minha impressão é que ele estava dividido entre reconhecer, de fato, uma soberania, vamos usar o termo, entre aspas, da população aborígene, continente americano, e ao mesmo tempo ela estar sujeita ao mesmo Deus, à mesma região. Ele estava dividido, mas tem um ponto que eu acho particularmente importante, que está... Onde é que está? Onde é que está? Está na... Acho que está na Relecciones. Depois eu vou encontrar aqui. Para os aborígenes para os quais... Aos aborígenes para os quais nada de pregação ou de fé crista chega, eles poderão ser condenados por pecados mortais e idolatria, mas não pelo pecado de não crer. E como São Tomás diz, ele é anatomista, um seguidor de São Tomás de Aquino, no entanto, se eles agem de uma forma correta, se eles vivem de uma forma correta de acordo com as ilícias da natureza, se eles são consistentes com a providência divina sem, no entanto, estarem submetidos oficialmente, serem catequizados, pertencerem a fé cristã, Deus os iluminará no nome de Cristo. Era uma questão interessante. Está para essa uma aula de catequese aqui, mas, enfim, é vitória. A religião está absolutamente central na obra dele. Mesmo... E isso ele antecipa até um pouco o Hugo Grosso. Mesmo se eles não estiverem oficialmente submetidos ao reino de Deus, à religião cristã, mas se eles agirem de acordo com valores cristãos, se o comportamento deles for de acordo com as leis da natureza, ou seja, o comportamento não sovagem, a incluir, por exemplo, se eles tratarem bens aos outros, se eles seguirem, digamos assim, o que nós entendemos como sendo a moral cristã, mesmo não sendo cristãos, Deus vai guiá-los para o paraíso, por exemplo. Então, é uma questão interessante. Não havia, não se deve forçar a catequização e mesmo não havendo catequização, nada impede que eles também sejam ter um comportamento, uma conduta cristã. Isso é uma coisa bem interessante no Vitória. Ele reconhecia uma humanidade nos indígenas que ninguém mais, ou quase ninguém mais na sua época reconhecia. Isso é algo em si raro e, para mim, surpreendente. Estou vendo, já são 8h32, eu vou dar uma acelerada que eu quero falar mais algumas coisas, mas me interrompo a qualquer momento. Então, a grande contribuição do Vitória para o Direito Internacional é que ele antecipe em alguns bons 50, 60 anos o que o Hugo Grossi vai propor depois como sendo uma sociedade internacional baseada em um conjunto de normas, regras e princípios que derivam da própria razão humana, de um direito natural que, embora tenha uma mais clara inspiração religiosa, mesmo quem não é daquela religião, mesmo quem não segue oficialmente os preceitos do cristianismo, tem direitos e deveres inerentes à sua própria condição humana. Isso é uma questão interessante. E é o que depois o Hugo Grossi vai falar, que essa sociedade internacional não exige a submissão à mesma religião, mas sim o respeito a direitos e deveres que seriam inerentes à própria condição humana, à condição de ser humano. E, para o professor Cansa Trindade, isso era muito importante porque é o mais perto que naquela época nós chegamos a um direito internacional verdadeiramente universal, que não depende da vontade dos seus súditos ou dos seus soberanos, de maneira alguma, pela própria condição, aí eu sempre gosto de citar aquele ditado latino, ubi societas ibius, se há uma sociedade, há um direito que fundamenta e cresça a sociedade. E se há uma sociedade internacional, esse direito é o direito internacional. E esse direito internacional tem preocupações com os direitos, com os deveres e com a própria condição e natureza das pessoas, dos seres humanos, certo? no caso dos indígenas não envolvidos. Aqui, você está do próprio prefácio do professor Cansa Trindade aqui, da um breve treino celebrada de Indis Relexi Prior, palestra dada entre 1538 e 1539. No que toca ao direito humano, claro, é uma tradução contemporânea do termo, consta que por direito humano positivo, o imperador não é senhor do orbe ou do mundo. Isto só teria lugar pela autoridade de uma lei e nenhuma acta ao poder autórico. Tampouco teve o imperador domínio do orbe por legítima sucessão, nem por guerra justa, nem por eleição, nem por qualquer outro título legal como é patente. Logo, nunca o imperador foi senhor de todo mundo. Então, aquele continente não é de domínio do imperador. No caso, o imperador Carlos Sinto, que consultava, inclusive, com Francisco de Vitória. Como eram, enfim, eram os especialistas da época, eram clérigos, filósofos, teólogos, que era quem estudava, basicamente. Tranquilo, Zé, eu vi que caiu, mas não tem problema que tu voltou e vai ficar gravado, não te preocupa. Então, o Francisco de Vitória, ele chega ao ponto de dizer o imperador não é senhor de todo mundo. E, claro, ele não pode dizer morte é o imperador, porque aí seria um pouco demais, mas tem que dedicar... Há limites. Quem é que impõe esses limites? Não é a vontade do imperador. Certo? Não é aquele absolutismo, digamos, à la Luís XIV. Até pode ser o Estado, mas não é o mundo. E esse mundo é regido por normas, por princípios e regras que derivam de uma própria natureza humana. Aqui, de novo. No século XVI, Francisco de Vitória concebeu e o gentium de seus dias como o que regia as relações entre todos os povos, inclusive indígenas do Novo Mundo, ademais dos indivíduos, em condições de independência e igualdade jurídica, consoante uma visão verdadeiramente universalista, totus orbes e humanista. No mundo marcado pela diversificação dos povos e culturas e pelo pluralismo de ideias e cosmovisões, esse novo ius gentium assegurava a unidade da societas gentium, ou seja, de uma sociedade de todas as gentes. Mais um trechinho aqui, nos capítulos 6 e 7 de seu De Indes, Vitória esclareceu seu entendimento do ius gentium como direito para todos, indivíduos e povos, assim como estados, toda fração da humanidade. O ius gentium, em sua visão, conforma-se pelo consenso comum de todos os povos e nações. Anteriormente, em seu Delege, Vitória sustentou a necessidade de todo o direito de buscar, acima de tudo, o bem comum. E acrescentou que o direito natural se encontra não na vontade, mas sim na recta ratio, ou seja, na razão humana, ou na razão correta, ou na razão justa, a qual todo ser humano, pelo seu próprio acontecer de ser humano, pode chegar. Não é uma iluminação restrita aos sábios, aos santos, não. Todo ser humano tem uma noção de... é capaz de ter uma noção de certo e errado, de justo e injusto, certo? É dessa raça que derivaria o próprio direito internacional, público, o próprio fundamento dos direitos humanos e assim por diante. Bom, isso aqui, em resumo, em resumidinho, é talvez alguns impactos do Francisco de Vitória, mas, como em tudo na vida, um pouco de polêmica. Aqui quero trazer um pouco de polêmica para vocês. tem alguns autores, inclusive, que estão com alguns artigos e livros aqui abertos, que questionam, na verdade, se o Francisco de Vitória, ele era, de fato, esse grande campeão dos indígenas, um grande proponente de um direito internacional humanista e universalista, ou se ele não era, justamente, um servo do imperador espanhol. Então, aqui, bom, primeiro, um dos livros que, no século XX, primeiro, lançou essa ideia de o Francisco de Vitória como sendo um dos pais fundadores de direito nacional é do James William Scott, The Spanish School of International Law, o livro originalmente publicado em 1934, tem uma edição mais recente, de 2000, e é um responsável moderno por resgatar a obra de Francisco de Vitória e Francisco Soares, entre outros, como sendo os representantes dessa escola, da escola de Salamanca e dessa escola espanhola de direito internacional, assim como depois, também, a obra de Alberto Gentili, Hugo Grossa, também foi revitalizada. Mas, nos últimos 20, 30 anos, houve um processo, uma tentativa de analisar criticamente as contribuições desses autores, sobretudo de Vitória, para ver o quanto, de fato, ele defendia indígenas ou o quanto ele não era simplesmente um, digamos, um funcionário a serviço do imperialismo espanhol. Um livro particularmente interessante, esse aqui eu tenho em um PDF, para quem tiver interesse, depois vocês podem achar aqui, é do Anthony Engie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law. O livro realmente é de 2004, em que o autor, acho que até já falecido, ele examina a relação entre o imperialismo e o direito nacional e ele argumenta que o confronto colonial, a guerra intercolonial, era central para a formação do direito nacional e, particularmente, o seu conceito fundacional, que é a soberania. As histórias tradicionais da disciplina do direito nacional apresentam o colonialismo e os povos não-europeus como sendo preocupações periféricas, não centrais. No entanto, Anthony Engie argumenta que o direito nacional sempre teve uma missão civilizatória como sua preocupação central, qual seja o projeto de governar os povos não-europeus. Inclusive, essa ideia de uma missão civilizatória é uma expressão muito utilizada também pelo Martin Koskiney, que é um jurista finlandês crítico, também bastante popular. O argumento do Anthony Engie é que o direito internacional moderno é uma construção também da relação entre colonialismo, imperialismo, o próprio conceito de soberania e que, por exemplo, discriminação racial, subvenção cultural, exploração econômica são significativamente constitutivos da disciplina do direito internacional em lugar de aberrações que foram superadas pelo direito internacional moderno. O livro examina diferentes fases do encontro colonial desde o século XVI, com uma infrasil de Vitória, a passão pela liga das nações até o período atual da guerra ao terror. Então, é uma história crítica do direito internacional, esse livro do Engie, e o primeiro capítulo, que depois eu posso pôr no finalizar para vocês, eu posso mandar para o Zé e tal, Francisco de Vitória e as origens coloniais do direito internacional. Então, o próprio Francisco de Vitória, como um teórico do direito internacional colonial, certo? Dos inícios internacionais, ele é também responsável pela formação da ordem jurídica que estabelece o conceito de soberania e, consequentemente, separa o que é de um e o que é de outro. Consequentemente, quem está subjugado a uma soberania, quem está subjugado a outra soberania. Certo? Como eu disse, eu entendo pessoalmente o Vitória como sendo um cara dividido entre dois mundos, um mundo do universalismo, da sua fé cristã, e um mundo dos interesses políticos dos impérios então dominantes, como Portugal, Espanha e outros tantos. E aqui, outro autor que eu citei, que é bastante crítico, cita dois artigos dele que discutem bastante isso, é o Marte Cusqueniemi, um artigo dele de, quando é que é esse? De 2011. Empire and International Law, The Real Spanish Contribution. Nesse ensaio, ele alega que o principal legado dos scholars de Salamanca está no desenvolvimento de um vocabulário de direitos privados, de domínio, que permitiram o ordenamento universal das relações tradicionais pelo recurso à propriedade privada, contrato e à troca. Esse vocabulário proporcionou uma articulação eficiente para o império informal da Europa sobre o resto do mundo e ainda é a base operacional do regime jurídico das relações tradicionais contemporâneas. Então, segundo aqui o Cusqueniemi, mais do que seja um defensor e o campeão dos indígenas, Vitória, Soares e outros tantos, formaram um vocabulário básico que permitiu o desenvolvimento de direitos nacional à luz da colonização. Outro artigo dele, acho que aqui é do um pouco anterior, deixa eu ver aqui, não tem aqui o ano desse artigo, depois eu disponho para vocês, Colonization of the Indies, the origin of international law, pergunta, ponto de interrogação, em que ele analisa mais ou menos os mesmos argumentos. Se o tratamento, não só dado à população indígena, mas o tratamento ao jeito novo mundo pelas potências coloniais, pode ser considerado uma origem de direito internacional e, se tanto, qual é a natureza de sua origem? O direito internacional, ele seria menos essa coisa universalista, como, por exemplo, o professor Cançaterdade entende, mais uma coisa particularista que atenderia os interesses das potências dominantes. Zé, manda. Então, você me deu um insight agora, fiquei pensando, essa provocação que você acabou de levantar, desses autores, de mencionar esses autores, parece que, então, também ele pode ser lido como uma forma de estar legitimando uma intervenção, vou colocar assim, pessoal, não me leve a mal, uma intervenção humanitária. perfeito. Porque o Vitória, ele propõe isso, que em alguns casos, porque ele era automista, seguidor de São Tomás de Aquino, ou seja, ele entendia que a guerra justa era possível dentro das hipóteses previstas por São Tomás de Aquino. E proteger outras pessoas da dor é uma possibilidade de guerra justa. Então, uma intervenção humanitária, nos termos modernos, seria um exemplo legal ou legítimo dentro da doutrina da guerra justa como originalmente proposta na forma mais perfeita, por assim dizer, por São Tomás de Aquino e seguida também por Francisco de Vitória. E eu gosto de pegar o Cusqueniemi, porque o Cusqueniemi tem duas obras, dois livros que eu recomendo a todo mundo dar uma olhada para quem quiser estudar direito nacional de uma forma crítica, que é Gentle Civilizer of Nations, um dos melhores títulos de direito nacional que eu já vi. O Civilizador Gentil de Nações, certo? Que esse é o papel de direito nacional. E o From Apology to Utopia, que é o direito nacional, entre uma apologia e uma utopia. Eu acho que essa... Será que o Cusqueniemi é o nome do autor? Marty Kosqueniemi. Vou mandar aqui porque é... O Posatti cita bastante ele, eu acho. Ele é um professor finlandês. Inclusive, o Cusqueniemi, eu gostava de debater bastante com ele, porque eles tinham posições contrárias, porque ele é um crítico, o Cusqueniemi, era um just naturalista, digamos que acreditava bastante nesse legado universalista da Escola Salamanca, do Francisco Vitória, o Cusqueniemi mais crítico. Reza a lenda, que essa eu não estava lá, não estava testemunhando, mas reza a lenda, que num debate, numa mesa redonda, enfim, onde estava, porque eles são mais ou menos contemporâneos, o Cusqueniemi, mas embora o Cusqueniemi não tenha sido juiz, um prático de direito internacional, um acadêmico, é ainda um acadêmico, que ele teria falado sobre, enfim, direito internacional, sobre direito internacional, ele falou em países periféricos, como o Brasil, por exemplo, depois que a satiridade, o brasileiro falou. Então, o mundo é redondo, o mundo é redondo, a terra é redonda, logo para mim, a periferia do mundo é a Finlândia. E arrancou risos dos demais presentes na mesa. Eu não sei se de fato foi com o Cusqueniemi, mas foi com o deputado do finlandês e que usou a expressão em países periféricos. É que, assim, como eu disse, o professor Cusqueniemi, ele era, essencialmente, um jus naturalista, que ele estava em um direito natural grossiano, por assim dizer, certo? Inclusive, ao qual os estados deveriam se submeter, que a vontade dos estados, a vontade individual dos estados, ela deveria ser regulada por um conjunto de normas e princípios que derivam da própria sociedade humana, por sua vez, um produto da razão humana. Certo? Deus nem precisa entrar na equação. Certo? Mas, toda aquela dignidade inerente ao ser humano que nos faz seres, enfim, livres, racionais, capazes de construção de algo tão complexo que uma sociedade, então, essa é a fonte do direito, interno ou internacional. Não é a vontade do Estado. Certo? Sobretudo quando a gente fala em direitos humanos, que seriam todos aqueles direitos inerentes à própria condição de ser humano. Então, o Koskineyemi no Gentle Civilized of Nations, ele comenta que o papel do direito internacional no século XIX era justamente isso, era civilizar as nações. Algo mais kantiano, exatamente, Nicholas. Não, o Cansat e Trindade era totalmente kantiano, assim, na essência. E ele entendia que o Vitória, sobretudo, sejam sinceros, um cara na virada do século XV para o século XVI está preocupado com a situação dos indígenas, é meio surpreendente, né? Então, tudo é contexto, certo? Era como se um filósofo grego estivesse preocupado com a condição dos estrangeiros em Atenas, por exemplo. Certo? Bom, então... Desculpa, Tomás, o que é também chocante que eu chamei a atenção do pessoal na semana passada, um bom espanhol, se me permite, foi a questão dele ser um domênico, um dominicano, que fala sobre a limitação do poder do Papa, dizendo que o Papa não tem poder político, e falando, não, olha, quem tem poder político é o rei, não o Papa. também foi algo assim também bastante chocante para a época, que é uma época evidentemente de transição, mas imagina, uma figura ligada à religião, ligada ao Império Espanhol. o paralelo, um paralelo que eu penso com ele é o Thomas More, no sentido de ser um cara que, guardado, às vezes, em proporções, totalmente diferente o contexto, mas era um pensador, um homem de fé, um homem da igreja, mas que entendia que o poder do seu soberano não era superior, certo? digamos, a todos os demais, assim como Thomas More today que o poder do rei Henrique VIII não era superior ao poder da igreja, ao poder do Papa, o Francisco de Vitória, poxa, nem o poder do Papa é superior, e nem o poder do imperador espanhol, do Carlos V, era também superior. A diferença é que eu não sei se é para dizer que o Carlos V era mais tolerante, mas pelo menos não mandou matar o Francisco de Vitória, morreu de idade, enfim, 63 anos no século XVI era bem velho, mas, então, isso é interessante. Alguns pensadores, mesmo pensadores em posições de comando, de poder, como eu falei, o imperador Carlos V consultava Vitória, tipo, pediu-se parecer, pediu-se opinião, o que tu acha? Sabe? Então, é no mínimo ousado um dominicano entender que havia limitações do poder do Papa e o poder do imperador espanhol. É algo que realmente, a mim, pelo menos, me surpreende. De novo, analisando o contexto. A gente não está analisando o mundo em 2022, a gente está analisando o mundo de 1530. Isso é importante frisar. Então, na obra mais famosa do Cusqueneme, que ele fala Apology to Utopia, que é qual é o papel de direito internacional? Por umas vezes, ele é uma apologia da ordem internacional, que é violenta, que é excludente, que é discriminatória, e, por outro lado, é uma utopia de superação dessa ordem. Então, eu gosto de colocar o Vitória um pouco nesse sentido. Por vezes, ele pode fazer uma apologia do colonialismo espanhol e da dominação espanhola, porque, enfim, mal ou bem, embora ele fosse crítico de algumas condutas, ele não condena, ele não condena o colonialismo, mas, por outro lado, ele entende que há um conjunto de direitos, deveres inerentes à própria condição humana que limitaria a discricionariedade e o arbítrio do imperador espanhol sobre as terras dos indígenas e sobre os próprios indígenas. Então, para mim, ele é um cara dividido em dois mundos. O mundo da fidelidade dele à coroa espanhola, da fidelidade dele ao cristianismo, à igreja, e da fidelidade dele ao que ele pedia que era esse direito intersociogêncio universal que abarcaria todos os povos e nações e que derivaria da própria razão humana. E uma última recomendação aqui, eu tenho um livro do cara, mas não estou achando o livro, eu tenho um artigo com o professor da UERJ, o professor Paulo Emílio Votier Borges de Macedo, que o título já é provocativo, o mito de Francisco de Vitória, defensor dos direitos dos índios ou patriota espanhol? Então aqui é só o resumo do artigo e depois eu disponizo a vocês. Desculpa. O presente texto analisa algumas dissorções que a busca por um pai fundador da disciplina de direito internacional provocou quando engendrou o mito de Francisco de Vitória. O teólogo de Salamanca se tornou um defensor dos direitos índios e teria tido uma concepção de direito das gentes bastante moderna. No entanto, Vitória também foi um patriota espanhol e um tomista, duas filiações prejudiciais a essa imagem. Conclui-se que a sua concepção de direito das gentes ainda é antiga, bem distinta da noção atual de direito internacional e que o autor expôs um direito de intervenção, embora distinto daquilo apregoado pela política oficial da Espanha. O método utilizado foi indutivo e as fontes primárias foram os próprios textos do autor. O artigo visa, pois, desmistificar uma ideia muito comum sobre um dos maiores fundadores do direito internacional. E esse autor aqui, o Paulo Emílio Votier Borges Macedo, ele tem um livro que ele fala sobre isso, sobre o nascimento de direito internacional, que acho que é baseado na tese do autorado dele, em que ele comenta as ideias do pensamento de Gentili, Vitória, Grosso e outros tantos, como sendo os pais fundadores de direito internacional e o quanto que isso tem de mito, o quanto que isso tem de história. Então, é um bom autor também para, enfim, para contextualizar um pouco isso. E agora, tentando fechar o círculo, para o professor Carlos da Trindade, o Vitória era uma inspiração, porque o próprio professor Carlos da Trindade, acho que essa história contei para o Gideon em aula, em intervalo de aula, o próprio professor Carlos da Trindade, ele era um mineiro típico, o Belo Horizontino, apegado à família, apegado à sua terra e apegado ao seu Deus. Qual Deus? Quando, depois da minha qualificação do mestrado, eu dei uma carona para o professor da Trindade para o apartamento dele, porque ele queria me entregar os livros. Eu fiquei esperando na sala do apartamento dele, o apartamento funcional lá em Brasília, uma sala, assim, bastante sóbria, com diversas, pequenas obras sacras espalhadas pela sala, sala grande, e no fundo da sala, perto do corredor que dava acesso aos quartos, etc., tinha uma cômoda e no centro da cômoda tinha uma foto, a única foto que tinha ali na sala, eu acho. Não, minto, a outra foto era dele com o filho comemorando o tetracampeonato da Seleção Brasileira de 94, mas ela estava aqui do lado. Mas a foto central ali, eu cheguei perto, era uma foto preto e branco, é o sépia, dele cumprimentando o Papa João Paulo II e ela tinha um lugar de destaque ali na sala. E eu nunca tinha, até aquele ponto, nunca tinha conversado muito sobre religião que fosse aquela saturnidade, mas ali eu senti, ok, digamos que eu entendo. Ele era um internacionalista, ele é, para mim ainda, um internacionalista da virada do século XX para o século XXI, ou seja, a religião é importante para a sua fé particular, não para o direito internacional, não para o serviço de uma ordem de uma sociedade internacional, mas a inspiração ético-moral claramente é cristã, claramente é do cristianismo e sobretudo do catolicismo, vou falar agora do, digamos, aquele catolicismo, enfim, pré-cisma, pré-reforma protestante mesmo, o cristianismo raiz, para usar um eufemismo, se é que é possível falar isso. E eu entendi, e depois eu comecei a reler várias coisas que o professor que a saturnidade havia escrito, e eu conseguia sentir a pincelada cristã, os valores cristãos. Um dos filósofos modernos favoritos dele era o Jacques Maritain, que era um pensador francês cristão, e um dos grandes responsáveis pela declaração universal dos direitos humanos juntamente com a Eleanor Roosevelt, pela concepção moderna dos direitos humanos. Então, eu comecei a ver nas diversas influências, diversos interesses do professor da saturnidade, que ele tinha aquele humanismo cristão, no sentido cristão, na essência mesmo, não religioso no sentido litúrgico, mas no sentido ético-moral de valores cristãos, e nisso eu acho que residia a admiração dele por Vitória, que ele tinha isso em comum com Vitória. talvez também dividido para o professor da saturnidade, embora tenha sido juiz em tribunais internacionais, também foi consultor jurídico do Itamaraty, tinha que defender a posição brasileira algumas vezes, mas assim como Vitória, ele sempre foi independente, ele sempre agiu de acordo com seus desígnios, seus valores, sua visão de mundo. o legado dele como juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, era essa visão de que o centro do direito internacional não é o Estado, é o ser humano que possui a própria centro do Estado. E não o ser humano apenas do indivíduo, mas o ser humano na sua individualidade, na sua coletividade. a ideia de povos e de nações. E o tempo que eu convive com o professor da saturnidade ao longo do mestrado, ele sempre contava histórias, anedotas interessantíssimas sobre os julgamentos da Corte Interamericana e um particularmente me marcou porque era que envolvia massacres da população indígena maia na Guatemala. Entre diversos crimes cometidos pelo regime militar guatemalteco ao longo de uma ditadura de mais de 30 anos, além dos massacres e destruição das vilas, os cadáveres eram, os cadáveres das vítimas eram, digamos assim, eram deixados, eram colocados em valas comuns ou eram deixados apodrecendo o sol. E, numa vez, numa audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, familiares das vítimas começaram a passar mal porque eles estavam sentindo, isso, a comunidade maia guatemalteca, que os espíritos, que as almas dos seus familiares estavam, digamos, presos numa espécie de límbua, elas não estavam podendo descansar, por quê? Porque eles não foram enterrados no local que lhes era devido. Aquela coisa que é o meme do cemitério indígena, isso é uma realidade, comunidades indígenas, comunidades ao redor de todo mundo, cemitérios cristãos é uma espécie de território sagrado, certo? Todos os povos, cemitérios judeus também tem isso, todos os povos, a partir da construção da ideia de sociedade, entendem que nós devemos cuidar dos nossos mortos e honrar os nossos mortos e dar eles um destino devido. A comunidade hindu tinha aquele último hábito que depois gerou problemas do ponto de vista sanitário de colocar os corpos mortos no Ganges, isso posteriormente gerou grandes problemas de contaminação da água do Rio Ganges e de demais afluentes, mas a ideia de dar um destino ao corpo, aos corpos dos mortos é algo comum em qualquer sociedade, em qualquer forma de civilização, certo? Algumas comunidades indígenas, por exemplo, meso-americanas, norte-americanas, entendiam que beber o sangue dos derrotados em combate dava a força do combatente, então, numa luta, a melhor forma de Tom Harto o combatente derrotado é bebendo o sangue dele e absorvendo a força do teu grande oponente. Não vou que ir defendendo que a gente faça isso de maneira alguma, mas todas as culturas tentam honrar seus mortos de uma forma ou de outra. Então, o Cansatrindade, ele, vendo aquilo, ele percebeu, nossa, para essa comunidade não é apenas o dano em vida que importa, o dano pós-vida também importa. E a corte interamericana, de forma absolutamente pioneira, criou a figura do dano ao pós-vida, que é, sobretudo, quando comunidades, não só indígenas, mas quando comunidades são impedidas pelas sequências de crimes cometidos de darem destino aos seus mortos, certo? Como as suas tradições, a sua cultura e, eventualmente, a sua religião estabelecem. Então, isso eu achei das coisas mais interessantes porque mostra que, embora não fosse a cultura dele, não fosse a tradição dele, não fosse o mundo dele, ele entendeu, talvez como Vitória, talvez tivesse entendido, que para aquele mundo ao qual ele estava se referindo, enterrar os mortos com um certo ritual, com uma certa cerimônia própria, é um direito humano. É algo que é inerente, por mais particular que seja, é universal nós sofrermos pelos nossos mortos e que nós tentemos dar aos nossos mortos todas as honras possíveis e o tratamento mais digno que eles merecem pelo simples fato de serem humanos. Então, isso me marcou muito quando eu fiz o mensagem dele contra a história, eu pensei, pá, tipo, é reconhecer uma igualdade na diferença. isso é universal, é reconhecer a igualdade entre as mais possíveis e variadas diferenças que nós temos entre nós. E eu vi que eu falei demais, já são nove horas, desculpa, Isê. Tranquilo, querido, eu já imaginava, mas a intenção foi essa, foi muito positivo, ouviu, fui bem contente, gostaria aqui também que os alunos ou alunas, se tiveram alguma dúvida, se manifestasse, antes do sorteio dos dois livros, Gideon, por favor. Tudo bem, só primeiro queria, aí, pedir desculpa pelo atraso, que eu me atrasei um pouquinho, mas, aí, no meio da entrada aqui, aí da fala do Tomás, eu já vi, já estava brilhante, maravilhado, e é muito Tomás, aí, ele trazer alguns autores críticos, né, eu não esperava menos, eu não esperava menos, de verdade, é muito bom isso. Mas, assim, até comentei contigo que eu já estava meio que formulando a minha pergunta, na verdade, né, Tomás? Então, assim, eu tenho duas, na verdade. A historiografia nos mostra, então, que o direito internacional, ele tem, ele nasce junto do justnaturalismo, né, então, eu queria, eu queria perguntar, assim, logo de primeira, como que nós saímos aí da ideia do direito internacional para agora, de um tempo para cá, eu diria, dos anos, acho que 70, para uma ideia mais de cosmopolitismo, uma ideia mais, uma ideia mais, é diferente do justnaturalismo, mas ainda tem essa pegada universal, eu queria entender, tipo, como que nós saímos de lá, aqui para cá, né, e a minha segunda pergunta é se você acredita que ainda existe espaço para o justnaturalismo se projetar de novo, assim, dessa maneira internacional, porque eu sinto, às vezes, estudando o direito, que nós temos alguma cadeira de direito em RI, né, que me parece que, eu posso estar errado, talvez, mas me parece que ele é meio jogado como se, ah, isso é algo que já passou, já não serve mais, já não é mais, assim, da nossa época, quando, na verdade, você lê o prefácio, ali, do seu antigo orientador, você vê que, que é uma coisa, assim, muito atual, e que tem muita contribuição ainda que pode fazer, e foi, e foi a maneira, assim, que o cansado agiu, mas então, acho que seria isso, para começar. Mas, já responde da Carolina, e aí já me lembramos. Desculpa, Carolina, por favor, pode falar. Não, se o senhor quiser responder a do Gideon primeiro, não me incomodo, não estou com pressa. Tranquilo, então, vou tentar responder o Gideon rapidinho, daí depois eu, eu, eu respondo a ti, Carolina. bom, a questão interessante, na verdade, há uma discussão sobre esse nascimento do Gideon internacional, porque, embora esses primeiros, três primeiros, que eu citei, Chintilli, Vitória e Grossa, sejam dessa escola mais justnaturalista, autores posteriores, como Emer, ou Emerich de Vatel, já tem uma noção um pouco diferente do Gideon internacional, mais positivista, ou mais, digamos assim, construído a partir da conduta dos Estados. Por exemplo, quando a gente pega as fontes de direito internacional, é tratados, costumes, princípios gerais de direito, para os juiz naturalistas, esses princípios gerais de direito, derivados dos ordenamentos jurídicos, das nações civilizadas, é a fonte de direito internacional por excelência, mas costumes e tratados são formados por quem? Pelos Estados. Quando o direito internacional, ele deixa de ser essa coisa, etérea, derivada da razão humana, inerente à sociedade, mas passa a ser uma representação mais clara das condutas e dos interesses dos Estados, a gente passa do justvotivismo para o justpositivismo, que é o fenômeno que a gente observa sobretudo a partir do século XVII, XVIII e XIX. XVIII e XIX é o século do justpositivismo. E o século XX e XXI, a gente vê um embate sobre... Então, nós já tivemos a era do justitualismo, já tivemos a era do justipositivismo, que era estamos agora na evolução do direito internacional? Acho que a gente tem uma era em que a gente tem que rever as duas coisas e ver um pouco isso que eu estava falando antes. Se nós temos como construir um direito internacional ou adotar o direito internacional hoje existente com base nisso de encontrar a igualdade na diferença ou na diversidade, se preferir. Por exemplo, porque é indiscutível que o colonialismo e o imperialismo são elementos centrais da construção do direito internacional. Não se pode ignorar isso. Mas se pode tentar ir além da... Digamos assim, é um pouco separar o joio e o trigo, aproveitarem, digamos assim, o que tinha interessante o imperialismo e o colonialismo trouxeram ao direito internacional a própria noção de soberania, de Estado, a própria divulgação da possibilidade de organização de unidades políticas soberanas, autônomas em uma sociedade de pares, de iguais. E também ver o que tem de muito errado nisso. Que, via de regra, o que tem de errado é tudo o que eu falei que está certo. Porque a própria soberania é uma foca dos dois gumes. Embora ela garanta a tua independência, a tua segurança, ela também garante a exclusão dos outros, etc. O que a satinidade ele entendia que a soberania era uma espécie de, se não exatamente um mal necessário, é um traço do direito internacional, mas ele não é a essência do direito internacional. A essência do direito internacional é a dignidade da pessoa humana inerente a toda e qualquer pessoa. Eu construíro uma ordem de direito internacional resgatando os clássicos como Vitória, Grosso, Alberto Gentili, para um mundo... Percebam de novo aquele trecho do prefácio que eu li. Deixa eu encontrar aqui. Isso. Cadê, 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 cadê? Ele está falando no século XVI, em um mundo mercado pela diversificação de povos e culturas e pelo pluralismo de ideias e cosmovisões, esse novo e o gentium assegurava a unidade da sociedade gentium. O Cassato está falando do Vitória do século XVI, mas ele podia estar falando do século XXI. Ou pelo menos propondo uma revitalização, uma recuperação das ideias de Vitória para o século XXI. Então, eu entendo que, por exemplo, essa tendência atual agora de decolonialidade, pós-colonialidade no direito internacional, de interpretações terceiro-mundistas, quiseram vocês, lá na Europa eles falam de terceiro-mundismo, do direito internacional, é uma forma de tentar, digamos assim, encontrar o universal na diferença. É uma interpretação que eu tenho, uma interpretação um pouco otimista, talvez. Em vez de simplesmente ser uma reprodução da catequização jurídico-política europeia, dizendo para o mundo o que é ser civilizado, dizendo para o mundo o que é ser um Estado, o que é ser um princípio do direito internacional, a própria história da América Latina tem evoluções próprias do direito internacional. O último ocidente é uma invenção luso-brasileira, por exemplo. Asilo diplomático é uma invenção latino-americana, por exemplo. Nós temos contribuições próprias, autóctones do direito internacional. Então, isso é interessante. O direito vai ser verdadeiramente internacional quando nós tivermos contribuições de diversas partes do mundo, e não falar sobre a América Latina. Nos direitos humanos, o continente africano tem muitas contribuições interessantes. A Carta Africana de Direitos Humanos é dos povos. É o único tratado internacional de direitos humanos que é uma carta de direitos humanos não só para indivíduos, mas para povos. A titularidade de direitos de um povo. Isso é uma invenção africana. Olha que interessante. A gente vai ter um... Ela fala em deveres também. Ela contou no contribuir. Desculpa. Ela fala em deveres também. É a única que fala em deveres, além de direitos e deveres. Exato, porque é uma questão cultural específica. E, de novo, a universalidade do direito internacional, dos direitos humanos, ela vai ser construída a partir, digamos, das diferentes particularidades e diferenças, enfim, e a construção de algo comum. Desculpa, agora eu vou deixar a Carolina falar que já são quase 20 horas, 23 horas, vamos lá, 11 horas da noite quase. Carolina, fala. Acho que eu respondi o que a gente não queria. Vamos ver. Na quinta-feira passada, a gente teve uma palestra com o professor doutor Rubens Duarte, que também foi o José Renato que trouxe para conversar com a gente, e a palestra dele foi sobre sistema internacional e anarquia internacional. E ele me deixou com uma dúvida bastante peculiar, que era se existia ou não a possibilidade da gente, em algum momento, deixar de viver nessa anarquia internacional e ter um governo internacional. E eu gostaria de saber se dentro de uma perspectiva do direito, uma perspectiva jurídica, isso seria capaz. Seria uma coisa possível. Bom, tu é do primeiro semestre, imagina. Sim. Bom, quando tu tiver, possivelmente comigo, talvez com o José Renato, que ele também dá aula de teoria, uma teoria particular, que é a teoria da escola inglesa, é uma teoria que entende que as relações internacionais, elas são anárquicas na sua essência, mas isso não impede que haja uma sociedade. Tanto que uma das principais obras dessa escola inglesa é um livro de um autor australiano reticado em Inglaterra, o Hadley Bull, chamado A Sociedade Anárquica. E o Bull era um grande leitor de quem? Do Hugo Grosso. E o Hugo Grosso, por sua vez, era um leitor de Vitória. O que é a ideia? Eu citei antes um ditado romano que eu gosto muito, que é ubi societas ibius. Se há uma sociedade, há um direito, certo? Que forma aquela sociedade, que estabelece direitos, deveres, obrigações. E a escola inglesa da sociedade internacional entende que um governo mundial é muito difícil ser alcançado. O mais próximo que nós podemos chegar disso é uma sociedade anárquica, ou não hierárquica, que administra, vamos supor assim dizer, as tensões dos conflitos inerentes ao mundo anárquico a partir de normas, de instituições, certo? De interesses comuns, de instituições criadas e compartilhadas por estados e por demais outras instituições. Geralmente, juristas internacionalistas acreditam que um governo mundial talvez não seja possível, mas algo próximo disso é. Então, o governo mundial seria aquela utopia e é essencialmente uma utopia que faz a sociedade continuar existindo, ok? Sabe o que é de andar de carro na estrada? Sabe quando a pista parece estar molhada na frente? Aquela ilusão de ótica típica quando a gente pega a estrada? Isso é direito internacional. Direito internacional é aquela pista molhada que tu nunca vai chegar. O melhor dizendo, isso é o papel do direito internacional na ideia de construção de um governo mundial. tu nunca vai chegar na pista molhada, mas tu vai perseguindo ela. É a mesma lógica, por exemplo, de pessoas que estão perdidas no deserto e elas ficam vendo oásis. Oásis é uma ilusão, é uma miragem, mas é uma miragem que tem uma função social, que é o quê? Fazer com que as pessoas continuem andando. Então, a utopia do governo mundial é uma utopia necessária para fazer com que os diferentes atores nas relações transnais tentem construir instituições comuns que permitam uma vida em sociedade. Certo? com a criação de normas comuns, de instituições comuns, de valores que regem e que guiam essa vida em sociedade. Então, ainda haverá guerra, ainda haverá conflito, ainda haverá discórdia, inimizade, claro, porque isso talvez seja a própria natureza humana, mas isso não impede que nós não possamos construir de novo instituições comuns que tenhamos avanços em diversas áreas. Certo? E voltando aqui para tentar fechar, o trabalho para o senhor com a fraternidade não só como acadêmico, mas como juiz na corte interamericana e na corte de transjustice era guiado justamente por isso. Ele tem mais de um voto dele como juiz, ele estudou letras também, então ele era todo literato, os votos ele tinha 80 páginas, cheio de referências culturais, e ele gosta de citar muito o mito de Sísifo. Conhece o mito de Sísifo? Que era um homem que tinha que empurrar uma pedra até o alto da montanha, mas... Foi o Camille que escreveu depois o mito de Sísifo, não é, Zé? Foi o Camille, né? Então, depois pesquisa, mito de Sísifo, até vou colocar aqui, para você procurar depois. O mito de Sísifo. Então, o mito de Sísifo era uma alegoria sobre um trabalho permanente, porque ele tinha que empurrar uma pedra montanha acima, e toda vez que ele parava para descansar, a pedra rolava de novo. Ela rolava até lá embaixo, mas ele tinha que todo dia continuar empurrando a pedra. E o professor Cansatridade comparava o trabalho dele como um jurista, um internacionalista, a um mito de Sísifo. Todo internacionalista, jurista internacionalista, o papel dele é viver o mito de Sísifo, de saber que tu nunca vai conseguir levar a pedra até o topo da montanha. Mas o mesmo é saber que talvez a tua... A principal luta é tu continuar tentando fazer com que essa pedra avance alguns metros acima. Quem sabe um dia a utopia se concretiza e a gente consiga colocar a pedra lá em cima da montanha. Quem sabe um dia a gente tem um governo mundial que impeça genocídios, graves crimes internacionais como limpeza étnica. Ou talvez, quem sabe, a gente consiga só ir controlando e tornando a vida nesse mundo anárquico possível por meio dessas normas e instituições que nós criamos ao longo da nossa evolução histórica, social e política. E nisso, um ator central e absolutamente, digamos assim, central e absolutamente indispensável é o direito internacional. O papel do direito internacional é o quê? É um pouco de manutenção da ordem e garantia da justiça nas relações internacionais. Não quer dizer que a ordem vai sempre ser mantida e que a justiça vai sempre ser garantida. Mas, muitas vezes, é o que nós temos. Então, essa é a utopia de fazer o direito internacional funcionar e permitir essa vida na sociedade. Excelente, professor Tomás. Acho que isso foi extremamente satisfatório. Gostei muito. Acho que foi muito vale mesmo, Gideon, pessoal, internacionalistas, esse nosso encontro. Pessoal, preciso de dois nomes. dois nomes para o primeiro e o segundo. Nicolas, o primeiro? Ótimo. E o segundo, pessoal, quem vai apresentar? Se o senhor quiser, eu posso apresentar os dois. Ah, vamos disponibilizar para uma segunda pessoa. Segundo, pessoal, quem poderia apresentar? O senhor, professor. Aline? Maravilha. Então, Nicolas e a Aline. Perfeito? Show? Aí, na semana seguinte, a gente terá terceira, quarta e encerramos o Relexo sobre o Poder Civil. Vamos fazer, então, professor Tomás, a leitura de todos os clássicos do IPER. Esse é o grande desafio do nosso grupo. Começamos, então, pelo Francisco de Vitória. Vamos seguir depois. Oxalá, né, Carolina? Já está ansiosa para ler o Sociedade Anaca do Relexo, né? Assim, eu acho algo absolutamente essencial isso aí desde a minha época em Porto Alegre que eu dava aula. Eu recomendava, gurizada, leiam esses livros. Baixem esses livros. É de graça. Baixem todos os livros dos clássicos do IPER. Leiam tudo. Os primeiros dois da coleção do clássico do IPER que eu li em papel mesmo, anotando, foram 20 anos de crise e Sociedade Anárquica. Ah, sim. Então, ou em algum outro momento puder também colaborar com vocês e eu tiver condições físicas e mentais para tanto, estou à disposição. Maravilha, professor. Obrigado. Vamos fazer, então, para encerrar a gravação e encerrar o nosso encontro de hoje, que eu acho que foi muito válido. Novamente, obrigado, professor Tomás. Coloquei aqui a nova urna, né? Não é eletrônica, desculpem, né? Perdão a todos. Mas é auditável, isso que importa, é auditável. Eu ia falar isso, nessa urna eu confio. Ai, 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 ai. Ai, judeu. Então, vamos lá, o primeiro número é o número nove. Então, é o éreo dos inscritos no nosso grupo de estudos, né? Então, o número nove foi a nova pessoa a se inscrever no nosso grupo. É a Liz, Liz Gabriele. Liz Gabriele, então, foi a contemplada no primeiro livro. Ela não está presente, a Liz? Então, a Liz ganhou a radiografia do golpe. Liz, então, a radiografia do golpe. E o segundo, vamos lá, mexendo, vai ser o número 21. Ainda bem que não é o 22. 21 é o índice. O livro está presente, mas também a Liz também não está presente. Então, o Yuri foi o segundo contemplado com sub-cidadania brasileira. Agora eu consegui falar, estava difícil hoje de pronunciar sub-cidadania brasileira. Então, Liz e o Yuri, os dois contemplados no nosso encontro de hoje. Novamente, agradecer a vocês que prestigiaram o nosso encontro de hoje, dia 13. Semana que vem, então, dia 20, Nicolas e Aline apresentam o primeiro e segundo a Relex. Já vamos, então, caminhando para, agora, para o livro mesmo, de fato, do Francisco de Vitória, já no dois encontros. Na semana passada, em Espanhol, vimos alguns vídeos, três vídeos, na realidade, hoje o professor Tomás deu ainda mais uma amarrada. Acho interessante, depois que o professor Anunza encaminhe esses críticos, porque eu acho que é interessante para quem quiser se especializar, ler mais sobre o Francisco de Vitória, conhecer esses autores, esses críticos. Encaminhei aqui, vocês devem ter visto uma fala rápida do professor cansado de trindade, e também naquele link, uma palestra que ele dá sobre os pais fundadores do direito internacional. Fiquei muito curioso, de uma hora e tanto de duração, deve ser bastante impertinente, instigante ouvir. Esse aí é um repositório de palestras no site da ONU, de direito internacional, que é dedicado só com palestras sobre aspecto de direito internacional, com alguns dos melhores juristas das diferentes áreas, porque essa atividade tem alguns vídeos interessantes, recomendo olharem nesse no legalun.org, a Audiovisual Library, a Biblioteca Audiovisual de Direito Internacional, um monte de palestra legal, gente. Recomendo. Cansativas, porque tem 30 horas de duração, algumas, mas vale a pena. É uma boa fonte. Muito bom, pessoal. Nosso grupo, então, está sendo muito promissor nesse sentido de abrir diversos, diversos horizontes, sobre diversas áreas da nossa tão gostosa área de relações internacionais. Acabei de caminhar para vocês, vi em meio o mito de Sísivo, é um texto interessante, ele relaciona o que o professor Tomás estava contando sobre o mito, e relacionando com relações internacionais. Tá bom, pessoal? Obrigado. Encerrando, então, a gravação, até a semana que vem, e boa semana para vocês. Semana curtinha, aula amanhã, quarta, e acabou, porque quinta, feriado e sexta também. É atividade dia não letivo. Beleza? Obrigado, Tomás, novamente, obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, muito obrigada. Valeu, Zé, foi um prazer. Valeu. Obrigado, gente. Até a semana que vem.